E vamos, estamos com mais Total War, Faraó. Vamos lá, eu disse que a gente invadiu essa cidade aqui, né, no episódio passado. Olha essa chuva, cara. Eu peguei uma chuva e vai dar trovoada depois. Isso é complicado. Minha precisão e meu tempo de recarga vão ser diminuídos aqui por causa disso. Mas a gente consegue invadir a cidade ali sem problema. Vamos lá. Vem pra cá, vem pra essa direção aqui. Vem pra cá. Esses inimigos não possuem muitas unidades de longo alcance. Infelizmente pra eles eu possuo. Vamos vir aqui. Esse lado é o que tem mais gente pra poder fazer o estrago aqui. Vamos meter flechada nos caras aqui. Vou tentar lutar rápido. Eu queria mormaço. Eu fiquei passando o tempo, avançando, avançando, avançando. Mas veio chuva, cara. Mormaço seria perfeito pra gente. Mormaço ia ajudar a gente pra caramba. Porque as unidades do Yolaus, elas tem resistência... A calor, né? Eu vou chargear essas milícias de sua aqui. E vou meter porretada neles. Vamos lá. Só tem lanceiro, né? Como a gente tinha dito no episódio passado. Eu acho que esses lanceiros não vão ser capazes de se defender. Nós somos invenciáveis. Eu acho que a gente tem como defender esses lanceiros fácil, fácil. Nós somos invenciáveis. Vamos terminar de acabar. Aqui tem espadachim. Interessante. Nossa senhora, essa raivada de flecha... Vamos lá. Os caras têm muita armadura, né? Isso é um problema. Deixa os caras matarem aqui. Vamos lá. Você e você. Mete o charge aqui. Enquanto esses caras aqui ativam o modo... O modo porradaria extrema. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tá metendo flechada. Mano, esses caras não morrem não. Olha isso. Não tem ninguém morrendo, galera. Complicado, né? Eu preciso matar esses caras aqui pra gente poder entrar na cidade. Vamos lá. Aqui a gente passou, eu acho. Vamos chargear esses caras aqui. Pronto. Enquanto isso, o nosso machadeiro tá indo pra cima aqui. Nosso machadeiro aqui tá os dois indo pra cima. Pronto. Pronto, voltamos pra correr aqui. Vamos vir aqui com o Yolaus aqui, o exército dele aqui. Enquanto esses caras aqui... Você vem direto pra cá. E os espadachins chargem aqui. Tamo ganhando aqui. A briga. Ó, 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 ó. Toma! O cara tomou um chute. Beleza. Esses caras vão quebrar rapidinho aqui. Vem aqui meu lanceiro aqui. Já se prepara aqui na frente. Vem você e você aqui. Vem os arqueiros aqui. O Yolaus aqui atrás. Tão quebrando aqui. O nosso avanço... O nosso avanço faz... Olha isso aqui, mano. Esse cara lutando com o machado. O machado parece um bumerangue, cara. É engraçado. Esse machado parecer um bumerangue é uma coisa bem maneira. Eu acho bem legal. Bom, aqui a gente tá ganhando aqui. Desative isso aqui. Porra, tá difícil desativar. Ah, é. Agora vai. Aqui a gente ganhou também, pressão-me. Vamos atacar aqui. Pera aí. Aqui a gente meio que ganhou. A gente passou aqui. Vamos usar... Olha isso aqui, mano. Os nossos arqueiros tão acabando com os caras. Mas eles têm escudo, velho. O problema é eles terem escudo, né? Isso vai dificultar a gente matar eles. Mas dá pra matar mesmo assim. Tá todo mundo tacando lança aqui. A chuva tá fazendo isso com a gente, né? É a chuva que tá prejudicando a nossa mira aqui. Vamos vir mais pra frente aqui. Avança um pouco pra cá, devagar. Acho que agora dá pra gente tacar essas lanças aqui e matar os caras. Tá matando tudo, cara. Tá matando tudinho. Fica na formação de Kelone aqui. Bloqueia os projéteis e vamos quebrar o cara aqui. Eu vou destruir esses caras. Os deus foram tornados de nós. Formação de Kelone vai ser mais do que necessário aqui. Aqui, agora eu vou vir pra cá pra dentro. Move forward. Waves e storms. Vamos vir aqui desse lado aqui. Marcha em frente. Ordexiga. Começou a trovoada. Ninguém tá com a gente, não? Vamos pra cima, então. Se aproxima devagar aqui dos inimigos. Retorna pra cá, pra dar aquele charge bonitinho. Acho que vai dar pra pegar esses caras pelas costas aqui. Eles vão correr eventualmente com a trovoada. Nossa, já tomou nas costas o charge, cara. Nossa, morreu muita gente, cara. Esse charge pelas costas acabou com os caras aqui. 4 voadas comendo... Vem pra cá você. Vem pra cá você. Eu acho que tem como a gente destruir os caras aqui, né? Vamos tacar lanças aqui do lado. Tá morrendo tudo. Beleza, esses caras vão tudo fugir. A gente vai ganhar aqui. O general inimigo tá bem ali. Tem outro general aqui. Mas a gente tem condições. A gente ganha. E aquele negócio, né? Conforme a gente vai ganhando dos caras, eles vão desistindo também, né? Ah, talvez eu deva vir pra cá. Vamos virar pra cá. Você vem pra cá. Você charca pra cá. Eu tô começando a aprender, galera. A usar as formações avançadas das facções. É sempre bom ter umas unidades com formações avançadas, tipo a atitude massacre, dessas coisas. Isso é muito útil. Vamos lá. Vem pra cá, meu Spearman. E o Lauro, vem pra cá. Esses caras vão voltar. Eu acho que eles vão voltar. Eu vou matar esses caras aqui. Estamos botando os caras pra correr. São anatolianos de armadura aqui, né? Vai demorar um pouquinho. Corretada nas costas aqui. Eita, tomou um chute. Dá um porradão. Toma. Beleza, aqui tá quebrando. Aqui não vai durar muito tempo, não. Vai morrer tudo. Massacre aqui. Massacre. E vão vir pra cá. Enquanto o Yolaus vem pra cá, com essas unidades. As demais unidades vêm pra cá. Esses caras aqui vão charjar nessa direção aqui. Vão acabar com todo mundo que estiver aqui na frente. Eles estão parados lutando. Olha isso aqui. Tem gente atacando eles pelas costas. O avançar meio que deu uma bugada. Beleza, aqui a gente ganhou. Vão tomar aqui o recurso aqui dos caras. Vai acabar. Fica virado aqui. Yolaus mata o general inimigo. Enquanto esses caras aqui fazem a formação de... Formação de proteção de lanças aqui. Pronto. Faz a proteção aqui. O Yolaus vai matar o cara aqui na porrada. Olha os caras correndo a gente. Beleza, aqui já era, né? Vamos matar esses caras aqui. Vai acabar, galera. Aqui a gente capturou, é nóis. Põe pra cá. Os caras com a formação... Ah, tem esses lanceiros aqui. Acabou. GG, conseguimos. Ah, no que começou a fugir todo mundo, a gente ganhou. Vamos, põe! Você vê que nem a chuva capaz de... De impedir a gente é muito foda. Chuva só prejudica mesmo quem tem muito arqueiro, né? Aê! Só na brutalidade. Eu podia ter matado mais, mas a chuva prejudicou a precisão dos caras. Mas os machadeiros foram super bem. Ah, eminência. Vamos devastar a cidade, né? Eu avisei que eu ia devastar, né? Eu avisei, não avisei? Ah, vamos lá. Deixa eu ver. Nada aqui, nada aqui. E a espada do Yolau, essa espada longa, não é das melhores, né? Ganhamos um XP. Vamos pegar aqui. Agora a gente pode pegar especialista em logística, que dá mais munição. Mas eu não sei se isso é bom. O ideal seria guarda nurag. Seria esse daqui de mirar pros guarda-có... Não, acho que não vou querer isso, não. Eu não tenho isso pros guarda-có... Olha isso, capa-taz, mano. Não, mas isso aqui é pra que se eu for... Se eu for fazer uma colônia, né? Manutenção pra unidades nativas seria interessante. Acho que comandante é o melhor. Quatro pontos em cada um pra eu liberar comandante depois. Aí eu vou poder usar o comandante, que é simplesmente roubadaço. Mestre do mar e da terra é muito bom também. Eu vou querer... Acho que eu vou querer os dois, na moral. Acho que eu vou querer os dois. Ahn... Deixa eu ver. Dá até pra construir coisas aqui. Nós vamos fazer o que querermos. Deixa eu ver uma parada aqui. Vou vir aqui. Ahn... No próximo turno eu vou tá liberando a construção de... De entrepostos tribais. Eu vou tirar o próximo turno pra construir coisas e pra conseguir... Me recuperar. Deixa eu ver aqui. Eu já saqueei Sibistra, que era uma região daqui. Acho que o certo seria ir pra Tuana agora. Que é Landeris. Ou descer aqui. Que é Landeris aqui. Eu vou descer pra essa região aqui. Em que Landeris tem visão de todo o reino. Isso vai me ajudar a saber pra onde eu vou depois. Ouro é bom. Talvez seja bom ir pro ouro ali. Vamos passar o turno. Eu não vou dar meu bronze pra esses caras aqui. Um recurso tão difícil de conseguir. Caramba, todo mundo quer o bronze, cara. Não, 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 não. Não vou dar, não. A não ser que vocês me deem pedra. Não. É melhor eu guardar esse bronze aqui, né? Bom, eu liberei a habilidade de fazer os entrepostos. Será que vale a pena vir cá pra cima e pegar a pilhagem? Vamos pegar o de cima aqui? Eu vou focar em Horda, tá? Híbrido não é tão ruim. Pegar uns pontos de híbrido ali. Ah, deixa eu vir aqui com o Yolau. Vamos descansar? Vamos descansar aqui. Tem umas unidades que eu gostaria de ter. Lanceiros principalmente. Ah... Prosperity? Bem, por que não? Qualquer alguém mais gostaria de ferro? Eu acho que quatro lanceiros, tá ótimo. E mais um arqueiro. Pronto. Fechamos o nosso exército aqui. Deixa eu ver... Isso aqui vai me liberar escaramossadores. E um arqueiro mais forte ali em cima. Mas não é o que eu quero. Eu acho que eu vou pegar ídolo de ússeo pra ganhar bônus com o nosso deus, nossa divindade, né? E só... Ou eu construo mais alguma coisa aqui. Reunião de vigias. Andar. Poder correr pra mais longe é bom, não é? Vamos pegar o local de captura. Pra ter manutenção pro nosso exército. O que sobrou aqui... Mano, eu não consigo fazer nada aqui. Ah, agora eu consigo. Agora eu posso fazer um entreposto. Olha que interessante. Mais moral, mais manutenção. E vou fazer isso. Vai levar uns dois turnos. Mas eu vou fazer pra eu poder voltar aqui. Vamos lá. Vamos passar esse turno aqui. Eita! Guerra civil egípcia. Guerra. Olha só. Os caras tão putos comigo. Os caras de Ugarit. Eu vou destruir vocês. Mais guerra. Eu vou descer naquela ilha ali. É justamente a ilha do bronze ali. E a gente conseguiu, ao construir esse prédio nível 2 aqui... Pegamos 250 de graça com o deus Ucil. Vamos colocar o Iolaus aqui. Pronto. Dê-me sanção para destruir esse prédio nível 2 aqui. Agora o Iolaus é o servo do deus Ucil. O que o deus Ucil dá? Ataque corpo a corpo. Menos moral para os inimigos nessa região. Mais mão de obra. Isso é bom demais. General devoto. Menos velocidade para inimigos. Ataque corpo a corpo. Isso aqui é muito bom. E quando eu rezo, eu ganho moral e resistência projétil. Olha, não é o melhor deus. Vamos ver. Os outros deuses aqui. Larum. Mais desgaste pro inimigo. Isso aqui seria bom no Egito. Tem muita areia, né? Alpanu. Mais trabalhadores. Mais reposição do inimigo. Caramba! Eu desabilito a reposição do inimigo. Se eu estiver no lugar. E eu aumento a minha reposição. Legal. Esse deus aqui é bom. Vamos vim cá pra baixo. Tô com 20 stacks. Meu exército tá cheio já. Esses lanceiros são essenciais. Eles têm formação de Kelone. Eles vão ajudar muito. Eu sempre leio errado. É Kelone ou Kelone? É Kelone, né? Kelone. Beleza. Eu sempre leio errado a porra do nome da formação, né? Deixa eu ver. Eu preciso de comida agora. Agora eu não posso mais parar. Agora eu vou ter que rushar. Ih, olha esses caras aqui. Agora eu vou ter que rushar e vou ter que destruir tudo aqui. Vamos lá. O meu inimigo aqui atacou o outro e venceu. Ele venceu os atacantes dele. Agora eu vou pegar o que restou aqui. Tadinho. Ele tá fraco. Mais ou menos. Vitória acirrada? Sério, acirrada doido. Tá de palhaçada comigo, né? Não dá pra pegar nenhuma unidade do cara, porque nenhuma vale a pena. Mas quando eu tiver ponto suficiente, eu vou roubar. Vamos lutar com ele. Eu vou usar os arqueiros pra destruí-lo. É pedir demais por um mormaço pra gente poder ter vantagem? Ei, chuva. Nossa, eu sou muito burro. Bom, eu queria um mormaço, mas a gente vai ter que lutar na chuva. Eu vou usar meus arqueiros aqui. Ah, não... Droga, hein? Eu queria muito o mormaço pra prejudicar o cara. Mas vou ter que lutar na chuva. Vamos ver aqui. Tem vocês. Esse espadachim vai vir por aqui por trás. Talvez seja um ataque mais eficiente. Não tem nenhum matinho pra esconder. Ah, tem aqui, ó. Fica escondido aqui, vocês. Enquanto vocês fiquem aqui... Aqui dá pra invadir também. Vamos ficar aqui. Vamos tentar dividir todo mundo do jeito mais certo. Mesmo eu sabendo que eu não vou conseguir acertar todo mundo em todos os ângulos. Aqui parece que tem um ângulo melhor de mira, não tem? Ou aqui é melhor? Acho que aqui é melhor porque dá pra acertar os caras mais lá dentro. Vamos vir aqui. Prende aqui. O resto vai vir por aqui comigo. Vem pra cá você. Esses lanceiros, vem pra cá. Ah, você e você vem pra cá. O que esses caras estão aqui, hein? Ah, eu esqueci deles. Vamos lá. Ok, parece que aqui é bem melhor mesmo, hein? Vamos vir aqui. Vem lanceiros aqui. Aqui parece que... Ah, ficaram com medo, né? Esses caras ficaram com medo aqui. Cadê os outros espadachins? Desse lado aqui. Vamos vir aqui. Mal dita chuva. Vai dar neblina. 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 Double speed. Mal dita chuva. Eu acho que se a gente esperar o suficiente, vai dar neblina. Aí a gente vai ter vantagem. Talvez eu não devesse atirar agora. Mas vou atirar. Não tem problema, não. Vou mirar no general inimigo, cara Moral O foda de chuva é que a cidade não vai pegar fogo, né? Vamos vir aqui Vamos mirar nos malucos ali Vamos vir aqui pra porta aqui Olha os caras vindo aqui Isso aqui é engraçado Os caras estão todos se movimentando com medo da gente Vão atirar ali em cima Mete flechada Tadinho dos ponteiros A cada flechada... Olha isso, cara A quantidade de dano que a gente dá quando cai Já era Pronto, já era, trouxa Acabou Agora eu vou vir pra cá Pronto, já voltamos pra correr aqui Acho que aqui tá bom A gente pode chargar aqui Vamos vir aqui Aqui estaria bom chargar também Vamos vir aqui Vem você e você aqui Provável que não vai ter inimigo enchendo o saco aqui Pra eu poder chargar Vamos mirar aqui Eita, dando uma travadinha Zoada Esses caras são pesadões, cara Pesadões Eles têm um escudo e uma armadura ferrada, mano Só que eles aparentemente não ganham da gente na troca, né? Eu acho que eles morrem na troca aqui Esse tanto de escudo que eles têm é um perigo É muito difícil matar esses caras aqui Uma hora eles morrem, é claro Mas é bem difícil Vamos lá Charge aqui Se a gente estourar a entrada aqui Com esses porreteiros aqui A gente só invade Aqui Aqui tá matando Espadachins Lovita não vão aguentar aqui Nossa munição vai acabar já já, cara Aí, tá morrendo aqui Tamo botando pra correr os malucos aqui Morreu ou não morreu? Correu, foi Foi, tá bom Junto aqui Aqui a gente tá descendo a porrada nos caras aqui Dá pra tacar fogo na cidade? Tá chovendo, né? Eu vou deixar os caras tacarem fogo Mas tá chovendo Eu duvido que eles consigam tacar fogo na cidade Aqui a gente tá ganhando Vamos deixar eles tacando fogo Eu vou tentar mirar nos caras aqui Da melhor maneira possível Olha os caras tentando fugir pra fora da cidade aqui Não vão conseguir, trouxa Boa, conseguimos fazer o inimigo se ferrar aqui Conseguimos fazer o inimigo passar aqui Vem pra cá E Olau vem pra cá Vamos vir pra esse lado aqui Talvez a gente consiga dominar o centro da cidade Vamos vir aqui Enquanto nossos machadelos estão vindo aqui Pra invadir aqui Vamos lá Massacre Eu espero que o massacre dê certo aqui Aqui tá quebrando Aqui a gente tá vindo aqui É, não tem como tacar fogo na cidade não Com essa chuva não tem como não Boa, a gente vai atravessar aqui A gente vai matar esses caras aqui Eu tô gostando da barulheira Lá os caras avançam um pouquinho É muito legal essa formação Essas mecânicas de combate Poderiam ficar pra todos sempre no Total War Seria muito bom Porque é legal tu fazer uma muralha de lanças Uhul É bem legal Mas é muito mais legal você ir avançando com as unidades Matando aos poucos Beleza, aqui é nosso Aqui é nosso Os meus carinhas estão tudo cansados, cara Já não sei o que eu vou fazer aqui Eles estão lutando mal agora Porque eles estão cansados Vamos ficar aqui um pouquinho, vai É, os caras estão cansadão, velho Os caras já estão reclamando Tem que pegar folha, velho Deixa eu ver se dá pra matar o general inimigo aqui Vamos vir aqui Bota pra atacar aqui Mas a gente vai sentar os caras devagar Uai, o cara já passou aqui Olha isso, mano Os machadeiros são muito fortes Eu posso vir pra cá? Posso Mas tomar aqui o centro da cidade é mais importante Desativa essa merda aqui Aê, pronto Vamos lá Enquanto esses caras aqui Vem pra cá E o Yolau Vem pra cá Estão indo Eles estão indo bem devagar Beleza Beleza, esses espadachinhos aqui Ganham de uma ou duas unidades Mas já já eles vão cansar Esses aqui estão se recuperando devagar, né Marcha pra cá devagar Sem correr, meu amigo Aê, conseguimos aqui Vamos vir direto pra cá Vamos cercar os inimigos na rua aqui Enquanto os arqueiros vêm pra cá We can handle some violence Deadly aim Start marching The gods have turned from us Axemen Start marching Ataca Vamos cercar esses caras aqui E pegar eles aqui desse lado Enquanto Cara Eu vou matar o general inimigo Com os arqueiros ali Que sobraram Vamos lá Você e você Vem pra cá Você e você Vem pra cá Aquele cerco Devagarinho Ataque o general inimigo Você ataca esses caras daqui E o Iolau Fica de boa aqui Ó, 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 ó Mascota Eu só acho escrota essa animação Que ele dá um girinho Com o machado É bem escrota Mas fora isso O resto tá perfeito Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você luta aqui Arqueiro vem pra cá Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui junto Vem pra cá Maluco Porradaria Porradaria franca Da boa Vamos lá Vamos dar a volta aqui Com o Iolau Vamos lá Nas costas Pronto Pegou aqui Tem uns carinha brigando com o general inimigo É muito engraçado Vamos lá Quebra aqui na porrada Tem uns carinha muito louco brigando com o que sobrou da comitiva do general inimigo Beleza, aqui a gente ganhou Vem pra cá esses caras aqui Arqueiros Toma essa parte aqui Fica aqui É nosso Acabou, galera Ativa o modo massacre aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui a gente tá segurando A gente vai matar esses merda aqui A fonte é nossa A gente tá bebendo Os personagens estão bebendo água ali Já tão enchendo Ih, parou a chuva Tá todo mundo tacando fogo na cidade Agora Agora que parou a chuva Os caras tão tacando tochinha de fogo Nas casas Porra, tem uns malucos aqui no meio Lutando no meio da marcha Que merda, cara Olha lá Os caras tacando tochas aqui Nas casas 1% da cidade pegando fogo já Vamos vir aqui Você vem pra cá Pronto, acabou Ganhamos aqui GG, man Vitória Nem a chuva nos para Levanta a cabeça Levanta a cabeça E Toma É muito legal a cabeça do cara voando, né Ok Nossos lanceiros mataram bem Todo mundo foi bem Eu vou devastar mais uma cidade Já já eu vou ter o bônus de eminência Eu vou poder Destruir os caras tudinho Vamos lá Ok Os pontos de vitória do Yolau Eles são conquistados ao devastar também Eu não sabia Eu pensei que, por exemplo Tuana e Tarso Eu pensei que eu tivesse que conquistar Todos os lugares Pra poder ganhar os pontos, né Mas eu tava enganado Eu tenho um inimigo aqui pra baixo E tenho um inimigo nessas ilhas aqui Eu acho que seria interessante Ir pra cima do meu inimigo lá embaixo Como é que eu pego isso aqui mesmo? Ah, comandante Vamos lá Peguei comandante Com comandante Eu vou tirar esse primeira lâmina Eu não vou querer Deixa eu ver Nível 16 eu pego o próximo Agora eu vou ter que tirar isso aqui Vamos pegar comandante, galera Comandante vai me dar manutenção E vai me dar mais movimento no mar Com isso eu vou poder descer aqui, ó E comer o rabo dos caras aqui, maluco Vou poder acabar com todo mundo aqui Deixa eu ver como é que tá meu bônus É que eu tô com 60 de eminência Talvez eu até tenha unidades boas Pra pegar lá em cima, né Aqui na cidade do Kurunta Eu vou pegar 3 tipos de item bom Mas primeiro eu vou destruir meus inimigos Naquela ilha lá embaixo Tipo, eu não tenho pena, não Vamos lá Aqui em Tuana Eu fiz um entreposto Talvez eu deva melhorar ele Vamos melhorar ele Ah lá Entrepostos tribais Dão renda de alimento Eu não sabia Eu pensei que entrepostos tribais Eles dessem apenas Eles dessem apenas Upkeep E bônus religioso Mas é bom fazer o entreposto Tribal em cada lugar Então Interessante Não sabia Pera, a cidade tá devastada Ou não? Pera aí Ué, não dá pra fazer entrepostos Aqui não? Tá desativado Ah, eu tenho que clicar, né? Pronto Vamos lá Vamos fazer um Eu vou fazer vários entrepostos Aqui na costa Um aqui Um aqui Um aqui em cima Um aqui embaixo Um aqui, um aqui Pra eu poder voltar pra cá depois E o inimigo vai ser obrigado A destruir meus entrepostos Vamos Vamos vir pra cá Vai levar acho que um turno Pra eu chegar nos meus inimigos Eu tô com Três de mão de obra Quando eu tiver com mais ou menos Uns dez de mão de obra Acho que eu paro Pra fazer as coisas Deixa eu ver Eu tô com bônus do exército De usilo aqui Acho que eu vou parar Só quando eu chegar Ou quando eu chegar na ilha aqui Ou quando eu tiver feito a Quando eu tiver pego a mão de obra necessária Vamos passar Tuana Agora eu tenho que devastar Todas essas regiões aqui, né Olha Tuana é lá em cima É a capital do cara Eu vou ganhar pedra pra caramba Mas eu acho que é melhor descer E devastar o que tiver aqui embaixo Declarou guerra contra mim Vai sofrer Eu não tenho mais pena, não Vamos ver Eu tô em guerra contra Marion Que é aqui E o Garic É tudo cananita, velho Vamos vir pra cá Até agora eu não tô vendo ver medo No território dos caras Eles tão aqui, ó Vamos lá Vamos passar de novo Fiz um entreposto Aqui na região estrangeira Agora é o seguinte Os entrepostos são interessantes Eles guardam unidades Guarnição Aqui, ó Conforme eles estão nível alto Eles dão Eles alteram os efeitos Conforme os inimigos estão ocupando ele Eu vou poder pegar comida aqui Mais pra frente E eu vou poder prejudicar os caras Com o meu entreposto A minha torre aqui Vai poder ferrar com os caras Quando eu for atacar Eu vou receber reforços Do entreposto Isso é muito interessante É uma mecânica boa Vamos vir aqui Isso é território do meu inimigo? Não, isso é território da Alásia Cadê o território do meu inimigo aqui, hein? O Yolau realmente anda aqui Isso é território do cara Ô, maluco Tô chegando aqui Caramba, a cidade dele dá Seis mil pontos de experiência Pro general Perfeito Eita, guerra civil e tita Peace Guerra civil e tita Como os caras estão tudo em guerra ali em cima Isso é bom pra mim Vamos vir aqui Eu peguei aqui Chance de emboscada E menos tempo de cerco pro inimigo Vai dar pra eu quebrar o cara agora Vamos devastar isso aqui Pronto Devastar o entreposto E eu vou poder atacar esse merda aqui Me deu o seu bronze Cananita Cananita nojento Eles são fracos, não são? Promessa e glória Não tem nada aqui Ele tem uns espadachins Cananitas Veteranos Mas não tem nenhuma unidade que eu queira pra mim Eu vou atacar, vamos lá Aê Conseguimos um clima decente Olha que legal Eu vou meter fogo na cidade Eu vou meter fogo na cidade, cara Agora sim, cara Que felicidade Vamos atacar pelos dois lados aqui Vem vocês pra cá Vem os porreteiros do zodíaco pra cá Eu vou atacar pelos dois lados, cara Aí sim Finalmente conseguimos Conseguimos um clima favorável Vamos vim aqui Simboeiras Essa cidade parece a cidade do começo Lá de Canaã Eu vou atacar fogo na cidade inteira, doido Vamos lá Aqui Aqui Nossa, tem muita casinha pra atacar fogo aqui, cara Vai ser perfeito Queimar as casinhas Vamos lá Fogo Eu não sei se eu gostei muito do efeito de fogo desse jogo aqui, não Eu acho que o efeito de fogo dos outros jogos são melhores Que os outros Total Wars Beleza, já atacamos fogo em 1% da cidade já Vamos tacar fogo na outra casa ali Eu acho que eu consigo fazer meus carinhas aqui, meus raiders Se separarem e tomarem os dois lugares ali Ó, os caras tacando fogo em mim de volta aqui Ó, 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 ó Vamos lá Eu vou atacar fogo Não sei se eu taco fogo lá dentro Ih Ó, já tá queimando aqui, galera As casas aqui Acho que eu vou é matar os caras aqui Eu vou meter flechada lá dentro, né Vamos Vamos, arqueiros Atire Meu amigo Se eu não atire, não Atire Filho de uma puta Atirou tudo errado Atira logo ali Ah, vamos vir aqui Não, 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 não Vem pra cá Lance Peraí, peraí Oh, caralho Vem pra cá, você Vem pra cá É, tá tudo queimando aqui Eles tão fugindo das árvores aqui Queimando Vamos vir aqui pra frente Tá sendo difícil acertar os caras aqui Mas a gente vai conseguir Vamos vir aqui Com a cidade pegando fogo A gente quebra todo mundo na porrada aqui Ativa isso aqui Esse fogo vai se espalhar pros dois lados Acredito eu Então Não vamos precisar se preocupar tanto assim Deixa eu vir pra cá Esses caras vão atirar na gente Enquanto a gente atira neles aqui no meio Esses fundeiros aqui são fracos É, o fogo tá se espalhando pelo meio do mato Olha os caras morrendo de fogo Morrendo queimado aqui, cara Olha os caras gritando Ah É, é o CJ pegando fogo Ah Ah Oh, shit Oh, shit Ah Ah Parei Parei de imitar o CJ pegando fogo Por mais CJs pegando fogo Deem like no vídeo Ah 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 Oh Oh, shit Um dia eu vou trazer GTA San Andreas pro canal Vamos lá Pronto Aqui eles não vão poder mais ficar Que é no meio do mato aqui Essa região aqui já é nossa Por refugio Por W.O. já Porradaria venceu aqui Ó Ó os caras saindo aqui Vamos lá Pronto, ganhamos aqui Vamos atirar aqui Vamos forçar a entrada aqui Vamos lá Puxo Set them a flame Taca fogo neles Essas casas Essas casas vão pegar fogo aqui Já tem 3% da cidade pegando fogo aqui Beleza Ganhamos aqui Essa porradaria aqui Frenética Vamos lá Entra Entra todo mundo na cidade aqui Que a cidade é nossa Taca fogo neles Vamo vir direto pra cá. Vamo vir direto pra lá, pra capital lá. Pra capital não, não. Pra... Pra... Parte da cidade lá, tomar ela. Quem vai me enfrentar? A gente toma essa parte aqui e acaba. Não vou nem perder meu tempo tretando aqui. Metade da... Metade desse lado aqui já tá pegando fogo. É nossa essa cidade aqui, doido. Acabou. Não vou vir pelo meio não, porque tem fogo aqui. Vamo matar esses caras aqui, esses capangas cananitas. Esses caras fugindo pra direção do fogo é morte, né? Provavelmente é morte certa. Ative esse aqui pra tacar fogo na cidade. Beleza, vamo vir direto pra cá então. Pra cá. Todo mundo pra lá. Esses caras aqui, esses machadeiros, acho que eu vou trazer pra cá. Mesmo eles não precisando. O Yolau e os lanceiros é o suficiente pra defender aqui. Já, já vai acabar. Esses caras vão fugir e vai acabar aqui. Mesmo tendo uns lanceirinhos no meio aqui, a cidade vai ser nossa. Ó o estrago, mano. Os matinhos, as caras pegando fogo. Um dia eu vou tacar fogo numa cidade inteira, só pra ver como é que é o... A cidade 100% que... Eu acho que não dá pra tacar fogo 100% na cidade, a batalha acaba antes, né? Mas eu vou tentar fazer isso. Olha esses caras aqui no meio do fogo, cara. Vocês são idiotas, cara. Vai, tudo morrendo aqui no meio do fogo, ali em cima em chamas. Sai do fogo, doido. Olha lá, tá morrendo pro fogo. Trouxa. Trouxa. No meio do fogo. Burro. Burro. Seu burro. No que esse general aqui morrer vai acabar. O que não tem mais o que fazer aqui? Vamos pra cá. Olha lá, fugiu. Morreu no meio do fogo. Caramba, não sobrou nada aqui. Tá tudo... Tem nem vegetação mais. Aê, ganhei uma batalha. Ok. A gente não ganhou pedra, né? A gente vai ganhar pedra agora, quando a gente devastar. Olha o XP, mano. Quantos níveis de XP o Yolau vai ganhar aqui? Caramba, peguei 16 já. Vamos ver... Esse daqui, o mestre do mar e da terra, é bom demais. Mas... Mas será que não seria bom pegar... Spolius, campeão de Larum? Pronto. Peguei aqui. Aê, peguei mais outro aqui. Acho que eu vou tirar... Violador do mar deixa. Esse daqui deixa. Comandante. Esse daqui, que é o... Ó, 15%. 20% no mar é melhor. Esse aqui não dá manutenção. Então não é bom pegar esse daqui. Mestre do mar e da terra. Cara, a gente ganhou muito nível. A gente pegou 16. Caramba, cara. Nível 16. Pegamos um nível... Pegamos muito nível agora, cara. Consorte, Cananita. Dano de armadura comum. Caramba. Agora eu vou fazer o seguinte. Sete de mão de obra. Vamos avançar aqui pra... Kitchen. Men, follow me. Pra essas regiões aqui. Eu vou só sair devastando toda essa ilha agora. A Lásia, tudo. Aí eu vou vir até aqui e destruir meu inimigo. Mas peraí. Isso é uma coisa interessante. Eu quero... Spolius. Eu quero muito... Eu quero itens bons. E eu vou ter que tomar a Turutassa, que é a capital do Kurunta. Olha, vai ser uma luta difícil, mas eu consigo. Eu vou direto lutar com o Kurunta. Eu não vou ter escolha. Eu vou ter que tomar a capital dele. Vamos melhorar isso aqui. Desse jeito eu consigo comida dos entrepostos tribais. Caramba, que bom. Vou dizer um negócio, cara. Essa campanha tá boa. Tá mais legal... Tá mais legal do que eu esperava. Vamos lá. Esse entreposto agora, ele é um entreposto no território inimigo. Então ele ficou vermelho. Ele dá menos satisfação. Ele dá renda de alimento. O meu outro entreposto tá num território que é ali... Ah, não. Isso é... Peraí. Ih. Interessante. Interessante. O cara vai dominar esse entreposto, mas ele vai ter problemas com a ordem pública aqui. Eles vão ter que destruir os meus entrepostos pra poder ficar... E ao destruir os meus entrepostos, acredito eu que é guerra, não é? Vamos lá. Bom, como eu não posso atacar agora... Vamos andar pra cá. Como eu não posso... Ah, meu Deus do céu. Fiz merda. Fiz merda. Ah, o cara destruiu o Kitchen. Esse maluco aqui. Vamos tentar conseguir pedra. Como eu não poderia atacar agora a região aqui... Esse cara, Buru Sanda, é um pretendente ao trono dos malucos aqui. História vai me lembrar. Tá, eu vou negociar com o Buru Sanda. Eu vou negociar com o Buru Sanda, é... Talvez ele... Perca a batalha contra o rei, né? Vamos ver aqui. É meu. Sim. Vou pegar toda a pedra que você tem. Isso deve ser amizante, pelo menos. Carro que é mim também. Me dá toda a pedra. Pera aí. Ele tem interesse em bronze? É a melhor coisa que eu tenho aqui, né? Vou ver se eu consigo uma... Vou tentar conseguir pedra com ouro aqui, né? Agora eu preciso de ouro. Caramba, não tem ouro aqui. Só tem bronze nessa maldita ilha, né? Pronto. Vamos fazer um entreposto aqui. Aqui tá quebrado, né? Motion is life. Aqui não tem o que fazer. Vamos passar o turno, então. Ah lá, o Kurunta quer madeira em troca de comida. Acho que eu aceito, Kurunta. Não, eu vou te destruir, Kurunta. Não vale a pena. Vamos destruir a Lásia. Vamos lá. Declara guerra. Contra esses malditos cananitas. Ahn, deixa eu ver aqui. Uma guarnição fraca. Fraca a guarniçãozinha deles. Quanto que eu tenho de bônus aqui? Eles têm unidades legais, não tem? Escudeiros veteranos. Veteranos. Olha, cara. Esses escudeiros veteranos não são ruins, galera. Daria até pra montar um exército novo. Deixa eu ver. Os nossos têm 108, 58 de moral. Os deles têm... 110. Os deles são melhores, cara. Olha isso. Vou pegar um. Vamos lá. Vamos pegar pra gente um escudeiro cananita. GG. A cidade do cara tá toda fodida agora. Agora tá todo fodido. Vamos continuar o cerco aqui. Just a matter of time. Just a matter of time. Eu tô com 95 de eminência? É isso mesmo? Caramba, eu tô com 95 de eminência? Eu acho que só... Só quando eu for lutar que muda isso, né? Provavelmente. Só quando eu for lutar que muda isso. Vamos lá. Cara, quer meu ouro? Sai fora, maluco. Atacaram a gente, mas eles são extremamente fracos. Vieram com um exército adicional aqui. Ah, deixa eu ver o que eu posso tirar dos caras aqui. Me dá o seu lanceiro pra mim, hein? Ah, não tenho recurso pra tirar o outro lanceiro. Droga, eu tô com 45. Então eu vou dar fear neles. Vamos lá. Exibição de poder. Pronto. Agora a gente tá quase na vantagem. Mas a gente vai ganhar. Vamos lá. Salva. O outro exército secundário do cara veio pra cima. Essa vai ser uma mega batalha. Vamos lá. E vamos lá. Vou pra cima. Vampueras. Nosso exército é grande e poderoso. Deixa juntar os dois exércitos inimigos na gente. E vejam o inimigo sangrar. Olha essa casa aqui. Olha que escada legal. Interessante. Muito interessante a arquitetura da região. Eu acho que nossos arqueiros conseguem, sem problemas, destruir os inimigos aqui. Isso é lama? Não, isso é só o chão. O lanceiro inimigo tá bem aqui. O lanceiro pesado, Calanita. Os veteranos estão bem aqui com a gente. A gente tá com problema de neblina, né? Nevoeiro. Eu acho que o inimigo também tá. Por isso que ele tá avançando direto contra a gente. Ou não? Acho que ele tá vendo tudo. A IA sempre tem vantagem, né? Esse que é o problema. Beleza. Chegou os caras aqui. Formação. Formação. Fica todo mundo em formação aqui. Ou o outro cara não quer ficar. Fica, maluco. Pronto. Agora, como que vai ser essa merda aqui? Esses caras vão vir pra cima ou não, hein? Acho que eles vão ficar esperando, né? É sempre assim. É sempre essa merda. Os caras ficam esperando. Vão ficar esperando eu? Eu atacar, maluco? Vamos vir aqui. Esse cara tá andando a volta aqui. Que impressão minha. Acho que não, né? Ô, 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 ô. Não adiantou. Olha isso, cara. Tô vindo pra cima, velho. Ah, filho da puta. Ah. 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 Agora tá dando certo. Agora ele tá vindo. Será que seria melhor ativar a formação de Kelone ao invés dessa daqui? Acho que essa daqui é melhor pra segurar inimigos. A de Kelone é boa pra segurar... É, pra segurar de todos os flancos, né? Acho que eu vou ligar a de Kelone. Vamos lá. Pronto. Todo mundo com Kelone. Todo mundo ativa a formação de Kelone. Desse jeito a gente destrói os caras aqui nos gaps. Nos gaps aqui da... Do exército aqui. Vamos mirar aqui. Esse cara não tem Kelone, né? Agora... Não, filho da puta. Não vem pra cá, não. Ah, o cara se matou, galera. O maluco aqui na frente se matou. Filho de uma égua, cara. Ativa o modo massacre aqui. Ativa o modo massacre aqui. Reefshot. Warriors advance. Over there. Reefshot. Reefshot. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Tomou um charge. Eu não vi, velho. Que burrice a minha. E eu logo, vem pra cá. E os arqueiros estão indo pra cima. Caralho. Eu esqueci disso. Esqueci. Ah, ficou agarrado aqui, ó. Morreu. Os arqueiros aqui já eram. Esqueci do básico. No principal. Vem pra cá. Marcha em frente. Beleza. Aqui a gente tá ganhando. Esse lado aqui é nosso. Javelins, agora. Piro da puta. Estão matando o Yolaus, cara. Olha isso aqui, galera. Olha os arqueiros sírios. Não acredito, cara. Meu Deus do céu. Mataram o Yolaus. Mataram o cara, velho. Caralho. Os arqueiros sírios encheram a gente de flechada aqui em segundo. Não deu tempo. Eu movi o cara. O cara tá morto já. Vamos pra cá. Porra de... Travada. Aí, vamos vir pra cá. Não acredito, cara. Quase que a gente morreu aqui. Olha isso, cara. Tá dando umas travadas maljentas. Não consigo selecionar minhas unidades do jogo no Vete. Olha isso, cara. Não consigo jogar. Ah, volta pra cá. Nossa senhora. Vem pra cá. Vem pra cá. Ligaram o ninjutsu da travada, os inimigos. Hoje você enfrentará seu pior inimigo. A travada. Aí os inimigos ligaram o poder deles ali. Pronto, mata aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vem pra cá. Tamo ganhando aqui essa merda. Esses caras aqui, eu vou meter lançada nos malucos ali. Fica aqui. Beleza. E eu lá, eu fico aqui. Cara, eu vou aniquilar esses malucos aqui depois, mano. De raiva. Eu vou aniquilar esses caras de ódio depois, na moral. Ataca aqui. Ataca aqui que esses caras vão voltar. Ataca aqui. E eu lá, eu vim pra cá. Aqui os caras tão fugindo já. Já era aqui. Ô, porra. Não tô conseguindo clicar na bandeira dos malucos pra atacar, cara. Então, você vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos atacar aqui com o Yolau. Mira nos fundeiros dos caras. Calanitas. Mira aqui. Aqui. Maluco. Mantenha os caras ocupados. Tranca eles do combate. Boa, conseguimos fazer os caras fugirem aqui. Acabou. 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 Porque eu fiz cagada. Eu dei mole ali. O Yolau tomou flechada ali. A formação de Kelone, pelo que eu pude perceber. Ajudou os meus lanceiros a sobreviver. Eles não perderam vida. Mas os demais perderam vida. Vamos pegar o Replanet. Na real, vamos pegar equipamento de guerra. Beleza. Isul, com a sua bênção. Ah lá, dançarina. O que esse auxiliar faz? Satisfação. Caguei por satisfação, porra. Satisfação nessa província aqui pra quê? É do inimigo? Vamos lá. Caramba, acabamos com o cara. Já era. Vitória acirrada, mas não tô nem aí. Não vou nem lutar esse cerco aqui. É muito roubado jogar com uma facção de horda. Que se cura no território dos outros. Eu acho que devia ter alguma penalidade. Deviam nerfar os povos do mar. Pra eles não poderem se curar no território inimigo. Beleza, acabamos com o inimigo aqui. Agora é o fim da Alásia, né? Não tem mais esse território aqui. Vamos quebrar aqui. Beleza, acabou. Uai. Nossa, sério? Olha isso. Nossa. Esses caras aqui dão uma boa luta. Vamos lá. E vamos lá. Vamos devagar aqui. Que estranho o jogo... O jogo entender que o cara ainda tem chance, né? É por causa das unidades veteranas e... E os espadachins, né? Como eu tenho pouco espadachim... É como se o que tivesse em desvantagem fosse eu. Mas na verdade, quem tá em desvantagem é o inimigo, né? Vamos ver os arqueiros trucidarem eles. Eu preciso de novas unidades, então. Já que eu já estou em desvantagem em questão de unidades... Eu definitivamente precisarei de novas. Vamos ver aqui. Eu definitivamente vou precisar de unidades melhores e mais fortes pra enfrentar o que virá pela frente. Eu não tenho nenhum... Eu só tenho uma unidade dourada, né? Eu vou precisar de mais unidades dessa daqui. Mais... Nuragis. Vamos meter flechada aqui. Nos arqueiros sírios aqui. Tá morrendo tudo aqui. Vou mirar nos caras aqui, nos arqueiros sírios. Vem pra cá você, vem pra cá você. Faz a muralha de lança bonitinha aqui. Os arqueiros sírios estão tudo morrendo já. Beleza, acabou. Mata aqui agora. Destrói os arqueiros inimigos aqui. Pronto, acabou. Tem mais o que fazer. Destrói aqui também. É engraçado que eles vão sendo... Eles vão fugindo... Juntos aqui, né? Ataca aqui. Segura. Massacre. Massacre. E olha lá o ataque. Massacre. Ataca aqui. Vem pra cá. Nas costas. Acabou. Só porradão feio aqui. Você vem pra cá pra atacar a lança aqui, meu amigo. Esse aqui joga em quem conseguir. Os arqueiros estão matando aqui já. Flechada voando aqui. Veio você pra cá. Aqui a gente tá matando. Olha isso. Maluco. É muito dano, cara. Bagulho pesado. Bagulho maldoso. Pronto. Acabou. Acabamos com o nosso oponente. O que sobrou da facção Alásia já não mais. Não existe mais. Não precisa nem atirar, mas eu vou gastar munição. Pronto. Chega. Incontestável. Adeus, meu nobre. Me dá replenish. Ah, é. Acabou. Destruímos. Facção destruída. Alásia. Ok. Obtivemos um escudo novo, galera. Meu irmão, o sol, me abriga com ele. Por que não? Que estranho. Aqui. Ah, não. Tábua. Olha isso. Tábua de sobrevivência babilônica. Espólio de batalha. Nossa senhora. Isso aqui é bom demais. Dano de projeto e perfurante. Isso aqui é ruim. Isso aqui é melhor pra entreposto. Caramba, doido. Bom. Doze. Vamos ter que construir. Vamos ter que construir umas paradas aqui. Vamos passar o turno. Deixa eu ver. Nosso entreposto aqui na Alásia precisa ser construído. Eu vou tentar fazer entrepostos por tudo quanto é lugar. Caso eu voltar pra cá, eu recebo a ajuda do meu entreposto pra poder atacar meu inimigo. Acho que funciona assim. Vamos passar o turno e vamos construir mais unidades. O cara quer todo o meu bronze. Sai fora. O faraó morreu. Tadinho do faraó. Vamos lá. Vamos ficar aqui perto da água. Pronto. Ativa aqui. Vamos restar e ter tempo. Olha, cara. Eu preciso de machadeiros. Vamos fazer isso aqui. Agora me faltou o que pra dar upgrade, hein? Me falta pedra e ouro. Tá de sacanagem, né? Pedra e ouro? Caramba, minha única geração de ouro. A minha única geração de ouro é através de batalha, cara. Vamos ver se eu consigo ouro com alguém. O que você quer? Ele quer pedra. Esse cara quer madeira. Não vou fazer paz com vocês não, babacas. Não. Deixa eu ver aqui. A neb e ret. Vou fazer trade com eles. Caramba, cara. Eu quero ouro. Ninguém tem ouro pra mim, não. Eu vou defender. Eu luto por hot. Eu não vejo como nenhum bom vai vir aqui. Quinhentão de ouro. Vamos ver se ele quer madeira. Ele me odeia... Opa, 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 opa. Pera aí, pera aí, pera aí. 1.700, 1.400, 1.200, 1.201, 1.201. Aí conseguimos. Caramba, conseguimos. Agora falta conseguir pedra, né? Espadachim seria interessante. Mas no momento eu preciso de outra unidade. Não preciso de espadachim, não. No momento eu preciso de unidades que nos dão bônus de... Bônus contra... Que nos dão perfuração. Então machadeira é melhor. Chance de emboscada. As batalhas de cerco podem ser iniciadas sem a necessidade de equipamento. Os portões serão destruídos. Cavalo de madeira. Olha só. Dá pra ter um cavalo de troia. Renda de ouro. Olha isso. Alto conselho xirdana. Isso aqui vai me dar renda de ouro. Mas eu preciso de uma construção que me dê ouro. Aí é foda. Deixa eu pensar. Eu preciso pensar no que eu vou construir, né? Isso aqui seria útil. Tenda dos salteadores. Vamos tentar conseguir pedra. Já tava na hora de fazer um segundo exército, né? Mas não vou fazer isso, não. Deixa eu ver. Eu poderia já fazer um segundo exército, já. Seria interessante já fazer uma segunda horda, né? Largar aqui, mas não. Quando eu subir aqui, eu recruto. Cadê o trade de novo? Pedra. Maluco, eu quero pedra. Me dá quinhentão de pedra e toma... Quatrocento de ouro. Trezentos de bronze, no caso. Bronze é o único recurso que eles precisam mais do que eu. Porque eu dominei... Acabei de unir... Acabei de dominar... Eu ia falar unificar, mas a gente não unifica. Acabei de destruir toda a ilha dos caras que tem bronze aqui. Deixa eu ver. Não dá pra fazer logo agora a construção, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui que vai me ajudar mais. Isso aqui vai me dar escaramossadores. Mas os escaramossadores que eu tenho já não são bons? Eu tô naquela dúvida agora. Emboscador e Shirdana. Esses aqui parece que são aqueles... Eles são leves. Velocidade de batalha boa. Parece ser aquelas unidades que o Ramses tem, né? Mas eu não vou pegar ele, não. Deixa eu ver. Reposição, não. Já tá boa. Bônus com o deus, o Zil. Seria interessante. Eu ia pegar 600 de graça com ele. Eu ia botar no nível máximo, né? Deixa eu ver o que eu ia ganhar. Atitude caçada. Olha isso, cara. Em uma região devastada eu ando muito mais. Caramba, cara. Caramba. Não, peraí, mano. É bom colocar o Zil no nível 3. O deus dos caras. Mas eu tenho que pensar nisso por enquanto. Manutenção é muito útil também. Deixa eu ver outros prédios aqui. Renda de alimento. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Que dá renda de alimento. O acampamento de arpoadores. Que aí eu vou poder pegar o bônus roubado dos Shirdanas. Vou poder pegar essa unidade aqui também. Os apoiadores nurag. Arpoadores nurag, no caso. Nós vamos fazer o que nós quisermos. Vamos lá, então. Falta. Ah, deixa eu ver. Isso é claro que vai ser uma perda de tempo. Pedrinha, maluco. Ah, sacanagem. Eu quero pedra, doido. Deixa eu ver. Ok. Acho que tá bom. Não tem mais pedra pra usar aqui. Recrutar mais um lanceiro talvez seria bom, né? Mas vamos ficar com esses aqui. Vamos só passar. Terminamos as construções. O inimigo... Cara, o inimigo tá todo ferrado, velho. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui e ir até o nosso inimigo. Ó lá, já colonizaram. Os caras já colonizaram aqui. As regiões aqui, tá? Tá tudo sendo colonizado aqui. Tá tudo sendo colonizado aqui. Vamos vim direto pra cá e vamos tomar a região de Adana de novo. Essa região dá ouro? Deixa eu ver. Ah lá, lá. Eu preciso de uma região que dê ouro pra mim. Deixa eu ver. Aonde é que tem ouro? Hum... Rubistra lá em cima. Acho que eu vou ter que tomar tarumtaça e rubistra. Não adianta. Ali é onde tem itens pra gente pegar. Land of the foot. Eu vou destruir o Kurunta, cara. O Kurunta tá muito de boa ali. O Kurunta tá muito tranquilo ali. Vamos quebrar ele na porrada. Passa o turno. Não, meu amigo. Nem pensar. Com esse bronze que eu conquistei, eu simplesmente não vou precisar de bronze por um bom tempo, né? Parando pra pensar agora. Deixa eu ver. Mão de obra. Nível de recrutamento pra general. Satisfação por tempos. Reposição. Bronze. Hum... Eu posso pegar umas paradas híbridas agora, não posso? Espaço de recrutamento. Alimento por entrepostos tribais. Vamos vir pra cá pra baixo. Aqui em cima é legal. Bônus de investida. Movimento... Opa! Bônus de movimento de campanha. Muito útil. Cara, isso é muito útil. Tá, mas vamos pegar isso aqui. Que a gente pega alimento de postos tribais aqui. Vamos ver o negócio aqui. Meu irmão, watch. Tuana tem uma guarnição poderosa. Eu tenho que destruir. Follow me to the end. Essa daqui. Isso aqui é guarnição. Esse aqui é um santuário de Kurunta. Guarnição essa daqui. Isul, I hear you. Vamos lá, Kurunta. Porrada, Kurunta. Excitement ahead. Negócio é devastação. Vamos fazer duas entradas aqui pro forte dos inimigos. Eu não sei se o Kurunta vai me atacar. Será que eu consigo pegar essa carruagem pra mim? Olha só. Eu não tenho carruagens. Acho que vou pegar pra mim. É minha. Pronto. Roubei uma carruagem pra mim. Ah não, é só antes do combate começar, não é? Só no próximo turno. O cara não ousou vir pra cima de mim. O cara não ousou vir. Ah, vamos lá. Me dá essa carruagem aqui. Pronto, essa carruagem vai lutar ao meu lado agora, no meu holster. Vitória acirrada? Acho que não, né? Vamos quebrar. E vamos lá. Invasão pelos dois lados. From both sides, galera. Tem carruagens lá dentro, né? As carruagens casca que a gente pegou são essas aqui, ó. Parecem ser bem legais. Não vou julgá-las. Vamos vir aqui. Desse lado aqui, meter flechada no inimigo. Storm the gates! Storm the gates! Vamos pra cima. Esses fortes são uma belíssima adição ao jogo. Ele faz com que... As batalhas sejam menos monótonas por causa da falta de povoados diferentes. Ou porque o jogo te obriga a ruxar, né? Então, esse forte, ele dá uma bela de uma... Uma bela de uma mecânica interessante. Ahn... Vamos atirar aqui dentro? Com nossas carruagens? Atira, porra! Meu irmão! Ah, meu Deus! Carruagem não atira dentro da... Tá de palhaçada comigo. Não, tá me trolando. Tá me dando aquela trollada. Não, não é possível, não. Não, carruagem não atira lá dentro. Olha que legal, galera. Não, não é possível. Fica aqui vocês. Vem vocês arqueiros aqui. A carruagem não atira lá dentro, cara. Esse jogo é muito troll, cara. Jogo troll, maluco. Mata o general inimigo aflechado aqui. Tá chovendo, né, general? É flecha! Tá chovendo flecha em você, meu amigo? Ai, ai! Ai, minhas costas! Ai, ai! Vai tomar! Vai tomar, trouxa! Vai tomar, lixo! Seu lixo! Toma flechada, lixo! Pronto! Não tem que ter pena, não. Não tem que ter. No! A atirada, não tem que ter. Atirada, não tem que ter. Beleza, os caras tão vindo pra fora? Olha lá, mano. Os caras tão vindo pra fora. Meio que vieram... O general veio pra fora, é claro, né? Mas os caras meio que estavam vindo pra cá. Vamos ir pra cá com os arqueiros, que eu vou tentar matar aquela carruagem lá. Carruagem tem que morrer rápido. Não pode demorar, não. Senão essa porra vai ficar atropelando a gente. Já tô até vendo. Vem pra cá. Já tô vendo essa carruagem atropelando a gente. Vai dar trabalho. Os arqueiros conseguem mirar a carruagem lá dentro. Mas a nossa carruagem não consegue mirar nos caras. Eu vou mirar com flechada normal. Não sei se flecha de fogo faz diferença aqui. Abriu aqui? Abriu aqui, doido. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos invadir. Morro do Dendê, difícil de invadir. Atropela aqui. Ah lá, tá morrendo tudo. Os cavalinhos tudo morreram. Quem é que coloca uma carruagem dentro de uma fortaleza pequena dessas aqui? É burrice, né? Pra não dizer outra coisa, né? Morro do Dendê. Morro do Dendê. Não tem brancos. Vamos lá. Ativa o modo massacre e entra aqui. Puxa a sua linha. Oh porra, vem pra cá. Por que você tem que ir pra cá? Vem lá. Ó o general inimigo louco aqui. Vem lá. Vem pra cá. Move forward. Ah, morreu. Lá eles eles. Spearman. Vem lá. Acho que aqui quebrou aqui a defesa dos caras aqui, né? Volta com a carruagem aqui. Sai daqui de dentro. Atropelemo o inimigo. Mira aqui dentro. Caramba, o cara atirou por dentro dos portões. Eu nunca vi isso. Vai acabar a munição desses arqueiros logo, logo. É melhor usar pra uma coisa justa, né? A carruagem não tá saindo, cara. Sai daqui, carruagem, hein? Vamos lá, policial. Move forward. Caramba, eles eles. A carruagem é que não consegue atacar, doido. Vamos lá. Aqui é nosso, né? X-Men. Toda vez que o cara fala Ax-Men, parece que ele fala X-Men. Não pode nos romper. Aqui já era. Sai daqui. Sai daqui. Pensando bem agora, sendo muito sincero, talvez é melhor fazer esse tipo de cerco com unidades de torre de cerco mesmo. Mesmo sendo difícil, mesmo demorando, né? Porque a gente não estaria demorando tanto assim se tivesse torre de cerco ali. As carruagens de nós são tudo mortas aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue ganhar esses caras daqui na porrada. Clubs! Aqui já era, né? Clubs! 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 Aqui já era. Aqui os caras meio que tentaram entrar, tentaram sair e se fuder. Clubs! 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 Aqui o maluco não desiste, cara! Eu sou o que! Desiste pra poder ganhar, doido! Riptide, obrigado! Aí, pronto, desistiu. Beleza! Caramba, que demora pra matar os fadachins, cara. Toma! Nossa Senhora, quantos bravos em cara! Eles não vão ficar em casa! Os fadachins são diferentes de outras unidades. Aí, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Aqui acabou, eu acho. Pra cima, porra, a carruagem parou de andar. Vai, carruagem. Atropela, carruagem. Boa, atropelou aqui. Acho que acabou aqui, né? Boa, acabou. Caralho! Caramba! Vamos lá! Vamos lá, Yolau! Carruagens vão entrar aqui agora, vão acabar com todo mundo. Acabou! Caramba, maluco! Ainda bem que a gente destruiu esses caras aqui. Imagina numa batalha! Aê! Vamos pegar... Vamos pegar... É óbvio que a gente vai pegar... Não sei se eu pego comida, madeira. Replanet a gente tem bastante. Vamos pegar comida e madeira, vai. E vamos devastar o lugar. Caramba, dá pra eu andar de novo aqui, não gastei nada. Beleza, ganhei o bônus aqui de investida. Isso aqui é o... Caramba! Esse bônus é extremamente quebrado de investida. Bolsa grande de couro, munição pra unidade de horda. Perfeito. Será que o Kurunta tá aqui? Motion is life! Tomara que o Kurunta não esteja aqui. Interessante spot! Ah, pensei que o Kurunta fosse estar aqui. Ele não tá aqui não, velho. Eu vou ter como recrutar unidades novas? Acho que eu vou ter como recrutar os novos machadeiros, né? Meu irmão, o sol, me abrimei com ele. Vamos, vamos fazer aqui o descanso bonitinho. Manda embora esses caras aqui, tipo um negócio. Já dá pra recrutar quatro machadeiros, galera. Vou embora. Vamos lá. Beleza. Bom, galera. É com esse recrutamento dos nossos devastadores aqui que eu fico por aqui. No próximo episódio Eu acho que eu posso até recrutar uns carinhas melhores. Não, não vou poder recrutar ainda os caramussadores, não. Porque eu não construí a estrutura pra poder recrutá-los, que é essa daqui. Mas a gente se vê no próximo episódio. E... Fui! 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 Fui!